Características dos filhos de Emanjá São amorosos, mas instáveis. Os filhos de Emanjá é um dos mais amorosos filhos de todos os orixás, mas podem ser instáveis por terem muitos sentimentos dentro de si. E uma das coisas que demonstram isso é que os filhos de Emanjá podem ter bastante ciúmes de suas coisas e de suas pessoas próximas. Em contrapartida, ter um filho de Emanjá na vida é ter todo o amor do mundo. São confiantes e ambiciosos. Um filho de Emanjá sempre conquista tudo o que quer, com muita garra e persistência. São pessoas que não desistem daquilo que querem e sempre querem ir mais além. São bons amigos, altruístas e fortes. Os melhores amigos que uma pessoa pode ter. Eles se doam sempre sem esperar nada em troca. E por muitas vezes esquecem de suas dores para acalentar a dor do outro. Além disso, sempre estão demonstrando forças para que ninguém se preocupe. Como uma mãe que cuida, eles também cuidam. Não gostam de ficar sozinhos. Os filhos de Emanjá podem se apaixonar muitas vezes na vida e sempre ter uma ligação muito forte com a família e com as pessoas ao seu redor, pois sentem falta de estar próximos das pessoas. Prezam a justiça e o respeito. Assim como a grande mãe, eles são justiceiros, já que nada passa despercebido aos olhos de um filho de Emanjá. Sempre têm muito respeito pelo próximo e sempre resolvem tudo o que podem. São alegres. A alegria é uma das características do filho de Emanjá, pois eles estão sempre sorrindo e de bem com a vida. Claro, nem todo mundo é de ferro, então eles também têm seus dias tristes. Entretanto, uma dose de bom humor, esperança e positividade na vida, tudo muda. São veidosos. Os filhos de Emanjá sempre estão muito bem arrumados e gostam de mudar várias vezes o corte de cabelo ou a forma de se vestir. Gostam muito de inovar e de lançar tendências. Salve a nossa mãe Emanjá! Ô doia!